Super Fantástico Vamos voar novamente e cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Há tem quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico Bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico Super Fantástico Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico Super Fantástico No balão mágico Super Fantástico Super Fantástico No balão mágico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico Amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Há quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico Super Fantástico Amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Há quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Tantas Eu ада